Música Olá a todos, meu Deus, tá muito alto, mano, que legal ficou LOL Eu sei, eu sei, vocês vão falar, hoje não era dia de jogar as lendas de TechKid? É Mas eu decidi jogar LOL Ok, faz tempo que eu não jogo LOL, vamos jogar LOL, vamos começar Achei que nunca fosse me escolher Hum, agora tô na dúvida Deixa Pronto, agora é só esperar Eu caí da droga da vultida Oh Ahem! Ah! 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 Bubbles. Ah! Sip! Ah! 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 Você não vai! Sai a coisa! Ae! Boa! 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 Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Vamos sair daqui! Mas está indo bem! Estamos indo bem! Estamos indo bem! Já eliminei uma torre! Já matei dois! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Vamos pegar alguma coisa de armadura, né? Meu Deus! Meu Deus! Sai daqui, Ashe! Ales ainda! Ales ainda! Vai! Não! Ales ainda! Tá! Você vai! Ales ainda! Ales ainda! Isso, vamos lá, vamos lá. Acabamos de matar a Lux. Vamos continuar aqui. Não, não, não é que não. Errei! Destruiu mais uma torre? Tá. A gente pode perder, mas vai perder tentando. Tá. Vem aqui, vem aqui, vem. Aí, ó, ó, vem, 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 vem. Fica por aqui, vai. Não, eu falei, fica por aqui. Eu mandei você ficar. Agora a Lux vai vir aqui, né? Você pode vazar, por favor? Não, sai. Não, agora eu quero lutar, vem. Esse cara foge. Não vou atrás porque eu não tenho velocidade. Agora você veio. É, mano. É assim. Pô. O inimigo está implacável. O inimigo está implacável. O invocador saiu do jogo. O invocador foi reconectado. O inimigo está implacável. 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 O inimigo está dominando. Neutralizado. E aí... E aí... Tá legal. Uau! O aliado foi eliminado. Tá. Agora tá dando dano. Agora isso daqui tá ficando interessante. Vem jogar comigo. Muito bem. Vamos continuar aqui, ó. A Mumu dando suporte e matando também. Pra onde estamos? Vamos acabar com essa torre. Ah, meu Deus. Daí, ó. O que, ó. Tá vendo, ó. Os caras começam a fugir. Ninguém deles quer lutar, ó. Tá vendo? Não, mano. Não, eu não vou me render. Os caras querem se render, meu Deus. Vamos comprar alguma coisa pra me renderar essa vida, vai. Mas a Mumu acho que tudo tá indo bem. Todo mundo para. Ae. Vamos, vamos, vamos lá, Mumu. Vamos lá, vamos lá. Os caras tão fugindo de você. A Mumu. A Mumu. Vai, a Mumu. Vai lá, Mumu. Vai lá, Mumu. Sai daqui, Ash. Eu sou muito bem, mano. Vou morrer. Vamos lá, ui. 交a! News Colombists Vem jogar comigo! Meu medo está emplacado. Uh! 력! Os caras aceitaram Mano Não A gente tá indo bem Mas o cara só porque tem que sair Fica banido Fica banido Tá Bom Foi esse o vídeo então Fomos derrotados Por culpa de um maluco Que queria sair Achando que manda no jogo Mas tá bom né Então Até mais gente Fui